Olá, pessoal. Namastê a todos. Muita paz, muita luz. Professor, como os extraterrestres nos ajudam no nosso despertar interior? Muito bem. Os extraterrestres, vamos supor que qual Jesus, quando esteve aqui na Terra, Buda, ele faz um chamado. Eles chamam as pessoas para uma jornada espiritual. Um dos primeiros ensinamentos de Jesus é o lance do seguinte, você tem que aprender a amar. Amar é a chave para sair dessa condição. O homem precisa viver, buscar em primeiro lugar, em primeiro lugar, o homem precisa buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é a mesma coisa que buscar a nossa verdadeira essência, o Deus que habita dentro de nós. Olha que interessante, em primeiro lugar, você precisa buscar o reino de Deus. Mas onde está Deus? Conheça a ti mesmo e você vai conhecer Deus. Vocês estão entendendo que charada interessante que esse grande mestre nos ensinava? Então, os nossos mestres nos ensinavam no passado a priorizar esse processo do despertar. E o que será que os extraterrestres, numa avançada tecnologia, já não descobriram? É óbvio que os extraterrestres, para estar aqui com naves sofisticadas, eles já descobriram aquilo que nós não descobrimos ainda. Eles descobriram o Deus que habita dentro deles. Essa é a vantagem que o extraterrestre tem sobre nós. Nós não sabemos quem somos, nem o cientista mais inteligente da Terra que sabe quem é. E o que está fazendo aqui nesse mundo. Entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, os extraterrestres podem ser considerados seres iluminados, como Cristo e como Buda. Seres que realmente sabem quem são e descobriram o seu papel na galáxia, o seu papel no universo e o seu papel entre nós aqui. Então, eu que conheço os extraterrestres há muito tempo, sei que a missão deles é igualzinha à missão de Jesus. É preparar essa humanidade para o grande despertar da consciência. É um chamado avatárico. Quando uma nave aparece no céu, quando um extraterrestre se manifesta de alguma ou de outra forma, isso é considerado um chamado avatárico para o homem buscar as respostas, buscar uma transformação. Quando uma nave, não precisa ser aquela gigante, parece para um vilarejo, uma cidade, muita gente vê, filma, a cabeça dessas pessoas nunca mais será a mesma. Ela vai ficar refletindo, remoendo aquela visão durante muito tempo. E agora, quando ela joga isso na internet, muita gente na internet, no mundo, vai começar a remoer, remoer, remoer aquilo. Vocês estão entendendo? Então, isso são chamados avatáricos. E é óbvio que a mensagem dos extraterrestres, quem canaliza os ETs, quem é médium, quem já viu, interage, quem já foi contatado, abduzido, sabe que a única intenção maior dos nossos irmãos das estrelas é o grande despertar da humanidade. A transição planetária está intimamente ligada ao projeto de despertar da humanidade. E essa técnica só os extraterrestres têm para fazer em massa, tá? Para fazer individualmente, os mosteiros, a gente vai... Mas uma transformação do planetário em massa, provocar uma indução para um despertar em massa, aí é o grande comando estelar que vai atuar e decidir como isso será feito. Mas a sua jornada individual, você pode pedir, sem ajuda para os ETs, auxiliar o seu despertar espiritual, que você vai ser muito ouvido e vai ser auxiliado por essas inteligências avançadas que caminham lado a lado da nossa humanidade há milênios e milênios e milênios. Então é muito importante que vocês saibam disso, tá? É isso então, pessoal. Namastê, muita paz e muita luz. Amém. 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 Amém.